Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e o resumo do que aconteceu e o que irá acontecer durante o início dessa semana, expectativa pra todos os detalhes sobre o Auxílio Brasil. Você que tá nos acompanhando, fica atento aos informes, tá? São detalhes importantíssimos como o início do pagamento do gás dos brasileiros que teria, que foi adiado devido àquela falta de atualização dos dados e que deve sair daqui pro dia vinte e nove desse mês. Cinco vírgula cinco milhões de brasileiros irão ser selecionados, sim. Muita gente dizendo que, ô Alex, eu acho que esse gás não sai mais esse mês, não só pra janeiro. Gente, tá definido. Segundo o ministro João Romaneto, o gás dos brasileiros vai sair daqui pro final desse mês. São cinco vírgula cinco milhões de famílias de baixa renda, vai ser dado prioridade às famílias maiores, famílias com mais membros. Então, esse esses dados de mulheres vítimas de violência doméstica que estava desatualizado, tá sendo atualizado e assim que isso acontecer, aí vai sair uma lista com cinco vírgula cinco milhões de brasileiros. Serão beneficiários do Cade Único, do Auxílio Brasil, que terão direito, as próprias mulheres vítimas de violência doméstica e também o pessoal do Auxílio Brasil. Cinco vírgula cinco milhões de brasileiros irão receber, portanto, cinquenta por cento do valor médio do gás do Brasil, tá? O gás do brasileiro hoje tá em torno de cento e dois reais, mas a Petrobras disse que houve uma redução pra noventa e seis, noventa e sete reais. Então, é a metade que você vai receber. Quem não for selecionado agora, deve ficar pra fevereiro e aí vai ser um mês sim e mês não, novos beneficiários do Auxílio Brasil que irão entrar no programa, tá? Ao todo, segundo o governo, a meta é atingir dezenove milhões de pessoas até setembro de dois mil e vinte e três. Então, Auxílio Brasil não foi iniciado na sexta-feira, muita gente perguntando, Alex, recebeu os quatrocentos, mas não saiu o Auxílio Brasil. Aliás, não saiu o Gás, o Auxílio Gás, o Vale Gás, o Auxílio dos Brasileiros. Infelizmente, não começou, mas há uma previsão que deve sair ou antes do Natal, daqui pro dia vinte e três, ou no mais tardar, daqui no final do mês, lá pro dia vinte e nove, dia trinta de dezembro, tá? Situação do Gás dos Brasileiros. A presidente Bolsonaro anda recebendo, né, vários interlocutores, parlamentares, técnicos, assessores, é, tentando lhe aconselhar sobre a situação de reeleição, que tá ficando difícil. A reeleição do presidente Bolsonaro tava caminhando, muita gente na expectativa de ter, de ver o auxílio emergencial ser prorrogado, infelizmente não foi prorrogado nesse mês de dezembro, e aí foi um tiro no pé. Muitos analistas tão dizendo que foi uma grande bobeira que o governo deu, não ter prorrogado o auxílio emergencial pra vinte e cinco milhões de prováveis apoiadores pra uma reeleição. Outra bobeira que foi dada foi não ter liberado os novos beneficiários, dois milhões e meio de pessoas, e o pior, o reajuste, aquele, o reajuste de novembro, de dezessete ponto oitenta e quatro por cento, onde muita gente ficou indignada, porque recebeu apenas quarenta e oito reais, outros receberam cento e seis reais, e estava previsto essa diferença sair agora, nesse mês de dezembro. Infelizmente, não tem retroativo, e isso pode ficar pra janeiro, vai depender de uma reunião que vai acontecer na próxima terça-feira, dia quatorze, é reunião da Câmara dos Deputados Federais sobre o futuro do Auxílio Brasil de forma permanente. O Senado deu o voto positivo, o Senado aprovou o Auxílio Brasil de forma permanente, dos quatrocentos reais, mas ainda tem esse detalhe. Depende dos deputados na Câmara definir. A PEC é necessário, sim, ser aprovada, e mais, o governo precisa de apresentar uma fonte para confirmar o Auxílio Brasil de forma permanente, no valor de quatrocentos reais. Tudo indica que terça-feira vai ser iniciado os debates, as análises, a dúvida é se haverá voto, ou seja, se vai ter votação. O governo tem quinhentos e treze deputados, mas é necessário ter, no mínimo, trezentos e oito votos a favor. Caso não seja definido terça-feira, aí só depois, só depois do recesso, ou seja, próximo ano. Isso não é nada bom, isso é péssimo. Olha, mais detalhes, adiante de vários questionamentos sobre por que que vem apresentando no aplicativo aquele valor antigo ainda, eu quero deixar bem claro, segundo o ministro João Roma, segundo o Ministério da Cidadania, esse valor que vem apresentando devido atualização em alguns sistemas, pelo menos em alguns aparelhos celulares, em alguns NIS, ou seja, na sua conta, muita gente está reclamando que não está aparecendo o valor atualizado de quatrocentos reais. A gente está dizendo o seguinte, Alex, eu procurei atualização, está aparecendo só cento e noventa reais. Outro entrou no aplicativo Auxílio Brasil e apareceu cento e trinta reais. E aí o pessoal está questionando, Alex, vai sair os quatrocentos? Amanhã, segunda-feira, o meu NIS é dois, eu já vou receber, gente, a informação dada pelo Ministério da Cidadania, pelo governo, é que ninguém irá receber menos do que quatrocentos reais. Quatorze milhões e setecentas mil famílias irá receber, no mínimo, quatrocentos reais nesse mês de dezembro, tá? Então, se tiver aparecendo um valor menor, a diferença ou complemento, o governo paga agora nesse pagamento do Auxílio Brasil de dezembro, devido à aprovação da medida provisória. A medida provisória é que garante os quatrocentos reais nos pagamentos desse mês de dezembro, tá? Então, se faltar alguma diferença no seu aplicativo do Auxílio Brasil ou no aplicativo Caixa Tem, de repente, se aparecer cinto e cinquenta reais, faltaria duzentos e cinquenta. Esses duzentos e cinquenta, o governo completa e forma os quatrocentos reais, tá? Então, o governo diz, fique tranquilo que o seu valor, quem está no Auxílio Brasil, os catorzeis e sete milhões, eles irão receber sim os quatrocentos reais no mínimo. Quem ganha mais de quatrocentos vai continuar recebendo o mesmo valor, não irá reduzir pra quatrocentos, tá? Por exemplo, tem gente que ganha quatrocentos e quarenta, outros quatrocentos e oitenta, então, segue recebendo esse valor, não deve, não será reduzido pra quatrocentos reais, tá? É uma informação que muita gente vem perguntando, ok? Muito bem. Partindo aqui pro próximo ponto, lembro também que na terça-feira, né, o presidente da república, ele editou a medida provisória, a mil e setenta e seis, que foi publicada no Diário Oficial da União, que institui aí o benefício extraordinário que é destinado a esse pagamento de quatrocentos reais a catorze mil e sete milhões de famílias, tá? E aí é que o valor tá sendo confirmado, ou seja, essa diferença desse mês de dezembro. Sobre a diferença de novembro, isso talvez só em janeiro, junto com os novos beneficiários, tá? Olha, o auxílio emergencial, falar sobre auxílio emergencial, que pagamentos indevidos superam cem milhões de reais. Com o trabalho realizado pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União, em relação à análise do auxílio emergencial, observou-se a quantidade de créditos realizados de forma indevida. A saber, o Tribunal de Contas da União fez um acompanhamento dos dados relacionados às ações de combate à covid-19 nas áreas de assistência social, previdência social e também gestão tributária. Assim, o resultado trouxe a avaliação do pagamento indevido do auxílio emergencial desse ano, a verificação de vínculos de emprego formal, ativo e também o monitoramento de deliberações anteriores sobre o tema. E aí, muita gente será cobrada. Então, a auditoria chegou à conclusão de que existem 350 mil beneficiários do auxílio emergencial desse ano com indícios de descumprimento de algum critério de elegibilidade, o que perfaz um volume de recursos de cerca de 100 milhões de reais. E aí, o próprio Ministério da Cidadania já diz, vem novas mensagens via MSN para que essas pessoas devolvam o valor do auxílio emergencial. Mas quem é esse público que está recebendo de forma irregular? Eu sempre lembro, são mulheres de vereadores, são donos de açougues, empresários, fazendeiros, pessoas com iate, pessoas com carros importados, pessoas com apartamento em beira-mar, enfim, são pessoas, segundo o governo, segundo o governo, são pessoas que não têm necessidade de estar recebendo o auxílio emergencial. E, no entanto, foram lá e fizeram. E agora, a data prévia detectou as falhas e pedem para que elas devolvam. E os avisos serão reiniciados. Mais um detalhe também é sobre, eu vinha falando sobre 11 mil pessoas que vão receber o auxílio emergencial retroativo e muita gente questionou, olha, de acordo com o Ministério da Cidadania, de um total de 20 mil pessoas que estavam aguardando o resultado das suas solicitações de contestação do auxílio emergencial, aproximadamente 11 mil tiveram a resposta positiva. E, por esse motivo, estão recebendo já de forma retroativa os valores das parcelas que foram considerados elegíveis. Além disso, é importante salientar que, nesse pagamento, o ESHO estão incluídos também os casos das pessoas que tiveram os seus requerimentos encaminhados por decisão judicial. Dessa forma, o crédito a ser realizado para o benefício depende da composição da família. Assim, o valor segue de 375 para as mães solos, para as mães solos, mães que são chaste de família, 250 reais para as famílias que possuem mais de dois membros e 150 para as pessoas que moram sozinhas. Vocês lembram que no mês de outubro, muita gente vinha recebendo agosto, setembro, quando chegou em outubro, muita gente foi cortada. E é justamente nesse mês de outubro que eu tinha dito, entrem com a contestação. Muita gente fez a contestação e teve um resultado positivo agora. Desde o dia 3 de dezembro que os valores foram depositados, ou seja, disponíveis para esse público. Repito, cerca de 11 mil pessoas estão recebendo ou já recebendo essa diferença desde o dia 3 de de dezembro. Se você foi uma das pessoas que teve o auxílio Brasil, aliás, o auxílio emergencial cortado, nesse mês de outubro, você que vinha recebendo agosto, setembro, quando chegou em outubro e foi cortado, a recomendação do Ministério da Cidadania é você acessar o consulta auxílio ou o aplicativo Caixa Tem, porque os valores foram liberados desde o dia 3 de dezembro. Repito, são mais de 11 mil pessoas que fizeram as contestações porque tiveram seus valores cortados em outubro e agora o governo, o Ministério da Cidadania, detectou que estava tudo certo, ou seja, as pessoas não deveriam ter os valores cortados e resolveu liberar. Então foi desde o dia 3 de dezembro que esses valores estão disponíveis, liberados nas contas. Sobre o calendário do auxílio Brasil, eu lembro mais uma vez que amanhã, segunda-feira, segue os pagamentos, então amanhã com o final do NIS 2, assim ó, dá uma olhadinha aí, você que tem o final do NIS 2, recebe amanhã, dia 13 de dezembro, final do NIS 3 recebe dia 14 de dezembro, final do NIS 4, 15 de dezembro, final do NIS 5 recebe dia 16 de dezembro, final do NIS 6, 17 de dezembro, final do NIS 7, 20 de dezembro, final do NIS 8 recebe 21 de dezembro, final do NIS 9, 22 de dezembro, e final do NIS 0 recebe 23 de dezembro, portanto esse é o calendário iniciando aí, reiniciando amanhã com o final do NIS 2, tá? A última informação, eu lembro, o futuro dos 400 reais de forma permanente está aberto. Terça-feira, teremos os debates na Câmara dos Deputados, o Senado deu seu aval, eu lembro sempre que o Senado ia rejeitar essa proposta que é a PEC 23, mas devido à insistência e também dos bons diálogos do líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, 33 dos 81 senadores voltaram atrás, eles iriam votar contra, pediram a mudança, o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, aceitou, eles conseguiram aprovar nos três pontos, na comissão do CCJ, na comissão do Senado, depois nos dois turnos, primeiro e segundo turno, e aí a Câmara deixou bem claro, das seis, sete mudanças, a principal mudança que nos interessa foi que o Auxílio Brasil seja permanente de 400 reais, foi o texto alterado no Senado, o Senado aprovou, agora é com a Câmara, a Câmara precisa aprovar, terça-feira teremos os debates, o futuro está aberto, se o governo, se a Câmara aprovar essa PEC, já que foi fatiada, tinha sido promulgada, mas a parte fatiada vai ser analisada terça-feira, alguns parlamentares dizem que não vai dar tempo, devido ao recesso, deve ficar para o próximo ano, já outros dizem que vão insistir para definir isso já, seria o bom, o ideal, então se essa PEC for aprovada na Câmara dos Deputados Federais, e se o governo conseguir apontar uma fonte para garantir os pagamentos dos 400 reais de forma permanente, então será definido, caso contrário, será provisório os 400 reais, é uma situação delicada, muita gente quer que fique de forma permanente, mas aí é uma decisão que cabe nesse momento aos 513 deputados, o governo precisa de pelo menos 308 votos em dois turnos, para definir os 400 reais de forma permanente, para aprovar essa PEC 23, a PEC dos Precatórios, e a fonte é essencial, aprovando a PEC, se não apontar uma fonte, alguns parlamentares dizem que a reforma do imposto de renda poderá ser uma fonte, se for votada, outros dizem que a privatização da Eletrobras, já que os Correios esse ano, no próximo ano de 2022, não será privatizada, talvez só em 2023, enfim, o governo tem que conseguir uma fonte para confirmar os 400 reais, tá? Eu sempre peço a você para você dar um joinha, dar um like, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, é importante, tá gente? Então janeiro deve ficar os novos beneficiários, 2 milhões de mil de beneficiários, e também um retroativo do que faltou em novembro, deve sair em dezembro, aliás, em janeiro, tá? Esse mês, a gente vai ficar acompanhando a liberação do gás dos brasileiros, 5,5 milhões de pessoas irão receber as famílias de baixa renda, tá? É um mês tenso, complicado, muita gente ficou no prejuízo, infelizmente, um milhão e mil de pessoas estavam no Bolsa Família, não receberam nada, tem gente fazendo o plano de receber 400 reais, infelizmente, essas pessoas não foram atendidas, muito ruim para essas pessoas, mas também foi péssimo para a reeleição do presidente Bolsonaro, isso pode refletir, isso pode refletir na reeleição do presidente. Era para ter aprovado, pelo menos, ao início desses 2,5 milhões de vagas do Auxílio Brasil. Outra coisa que tem muita gente reclamando é a questão do auxílio emergencial, era para ter prorrogado pelo menos um mês, pelo menos um mês, para 25 milhões de pessoas que não receberam nada em novembro, poderiam ter a chance agora de ter um auxílio digno, para pelo menos ter um final de ano melhor. É delicado, isso não é bom para a reeleição do presidente, o presidente tem que rever tudo isso, e de forma mais rápida, já que a lei permite ainda fazer isso nesse ano, próximo ano, infelizmente, não pode fazer não, a lei proíbe. Compartilhe esse vídeo, eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal, a gente se encontra, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri